Ei, salve salve produtor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, não deixa de se inscrever no canal e depois de assistir o vídeo, deixe um comentário falando o que você achou desse conteúdo. No vídeo de hoje, eu quero te ensinar uma ciência, uma mentalidade que está por trás da criação de qualquer timbre que você queira criar do zero na sua música. Muitas vezes, a gente fica tentando achar presets, a gente fica tentando achar samples, a gente fica lutando para colocar um timbre ideal na nossa música. Quando, na verdade, esse processo pode ser muito mais rápido, ele pode ser muito mais, além de rápido, oferecer a sua música à sua própria identidade, que é um dos fatores extremamente importantes para que você tenha sucesso como produtor. Então, o papo que eu quero ter com você hoje aqui é o seguinte. Toda vez que você vai criar um timbre novo na sua música, ou você vai tentar recriar um timbre da sua música, de alguma outra música, você precisa ter duas coisas bem claras em sua mente. Isso é um checklist, basicamente. Quais são as características espectrais do timbre que você quer criar? E quais são as características dinâmicas do timbre que você quer criar? Eu vou ser mais claro. Características espectrais são, basicamente, as frequências que esse timbre ocupa no espectro, que vai de 20 até 20 mil hertz. Mas, além dessas frequências, além da banda de frequências, a gente tem a qualidade do timbre, ou seja, os harmônicos que compõem esse timbre. O que eu quero dizer com isso é que um timbre pode ser mais limpinho, por exemplo, por uma onda sine. Ele pode ser muito brilhante, cheio de harmônicos, se ele for formado por uma onda sol. Ele pode ser um timbre mais metálico, se ele for formado por uma onda square. Ele pode ser um timbre mais FM, que tem uma característica bem metálica, robótica também, alienígena, muitas vezes. Então, tem diversas características espectrais que um timbre pode ter. Ele pode ser mais dark, ele pode ser mais brilhante, a depender dos harmônicos, das frequências, de como esse timbre se comporta no espectro. E, de outro lado, a gente tem as características dinâmicas de um timbre. Como, por exemplo, como o volume deste elemento se comporta ao longo do tempo. Em outras palavras, a gente está querendo dizer como é o envelope ADSR desse timbre. como que é o volume dele, como ele se comporta ao longo do tempo. Por exemplo, se a gente tem um pluck, que é uma característica, um baixo pluck, por exemplo, é um baixo bem percussivo, pequenininho, definido, com ataque definido, como é que eu vou querer configurar o meu VST para criar um baixo pluck? Então, por exemplo, eu vou abrir o Serum aqui. Desenhei quatro notas aqui, só para a gente ter um parâmetro. Ele não está muito pluck, ele está mais sustentado. A gente pode ver que tem um sustain, ele se mantém naquele volume constante, enquanto a nota é tocada, não é isso? Mas eu quero um baixo mais pluck. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro passo, eu posso pegar aqui no meu envelope 1, que é o meu envelope de amplitude do Serum, e eu vou fazer um envelope mais pluck. O envelope pluck é quando eu tenho um ataque bem fechado e o volume acaba rapidamente. Ele começa lá no alto e ele desce rapidamente, muitas vezes até com uma curva. Desse jeito aqui. Desse jeito eu vou ter um baixo mais pluck, um elemento mais pluck, um lead pluck. Beleza? Agora, eu posso deixar ele mais pluck ainda, colocando este mesmo envelope para modular o meu filtro, o meu cutoff do filtro. Agora sim, ele está bem pluck. Um uplifter, por exemplo. Eu sei que um uplifter é um elemento constante, então ele não pode ter este envelope pluck aqui, porque senão a onda... Ela acaba logo aqui. Por mais que a nota continue, o som acaba. Então, o que eu vou fazer se eu quero um uplifter? Eu quero alguma coisa subindo. O que eu vou subir? Eu vou subir o tom, eu vou subir o fio, eu vou abrir o filtro, eu vou fazer alguma estratégia para criar uma subida. Então, eu vou pegar um LFOL aqui e vou transformar ele em uma rampa. Qual é o tamanho aqui? Um, dois, três, quatro barras. Quatro compassos. Então, eu vou pegar ele aqui e vou colocar no tamanho de quatro bars. Pode ser esta onda mesmo aqui. E eu vou colocar um filtro e vou pegar este envelope, este LFOL, e vou colocar aqui no meu filtro. Agora, naturalmente, ele já vai abrir este filtro e já vai dar um efeito de subida. Deixa eu colocar no trigger aqui. Opa! Contei errado. Acho que está só uma barra. Ah, mas eu quero subindo mais. Então, eu posso colocar ele aqui no course, que é o pitch. Vou dar um Alt Shift e clicar para a automação ir só para frente. Modulação. Muito. Volto um pouco aqui para trás. Ficou o que a gente chama de borracha. Posso deixar mais estéreo. Ah, mas eu queria fazer ele mais wobble, tipo um tom, 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 picotado. Então, eu posso pegar um outro LFOL aqui. Vou colocar um para 16. E vou colocar este LFOL aqui no volume. Ele vai ficar picotado. Posso colocar este aqui um pouquinho no drive também. Bom, então, essa é a ciência para você criar qualquer timbre que você deseja. Mas, para isso, primeiro, você precisa entender muito bem o Serum ou outro VST. Eu sugiro que seja o Serum. Entender as características espectrais dos elementos. conhecer as categorias de timbre. Por exemplo, Pluck, um Stab, um Bass. Tem várias nomenclaturas, né? Um Pack. Se você abre o banco de FX, Uplifter, Downlifter, deixa eu ver aqui. Pluck, Atmos, Arp, Downlifter, Stutter, Rubber, Steps. São terminologias que... Pode ver, tem Plucked aqui também, Leads, FX. Então, tem várias terminologias que você precisa começar a se habituar com elas para você saber que você quer chegar nela. Então, o primeiro passo é saber o que você quer, depois, entender quais são as características espectrais de dinâmicas daquele timbre e depois, quais são as estratégias que você vai utilizar no VST para chegar naquele timbre que você deseja. Olha só, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo em tempo real aqui na semana do dia 4 a 8 de fevereiro, estão abertas as inscrições para o programa Desafio 30 Dias de Sound Design com o Serum. Eu vou deixar o link abaixo desse vídeo aqui e esse programa é muito legal porque durante 30 dias eu vou te dar um desafio por dia, um conteúdo por dia e ao final dos 30 dias você vai ter o seu próprio banco de presets com o Serum, um arsenal de técnicas para você utilizar na sua música com a sua própria identidade, com a sua própria assinatura sonora sem ter que depender de presets. Então o Init Preset vai ser o seu melhor amigo a partir desses 30 dias de desafio junto comigo e junto com um grupo irado de produtores. Então essa é a segunda turma, esse desafio é muito legal, a transformação é muito grande, as pessoas saem de lá, como eles mesmos dizem, xaropes no Serum. Então a partir de agora, esse cara aqui, Init vai ser o seu melhor amigo. Me dá o Init que eu transformo ele em qualquer coisa e eu quero que aconteça o mesmo com você. Então clica no link que está abaixo do vídeo aqui. Espero que você tenha curtido essa aula de hoje também e não deixa de se inscrever no desafio porque o desafio acaba, as inscrições acabam dia 8, sexta-feira, é o último dia e o primeiro lote tem mais desconto. Tamo junto então e até o próximo vídeo.